Oi gente, eu já estou aqui com a minha irmã mais velha, Ana Tereza E a gente está aqui em Praia do Forte, a estreia da minha irmã mais velha aqui no canal A gente está aqui para fazer o desafio da piscina Como é esse desafio? É tipo o desafio de qualquer coisa que tem no canal Se você não viu, procura aqui no canal, aqui no YouTube da Mari E a gente vai fazer A gente vai ficar falando qualquer palavra Ah, tesoura, papel, flor Aí quem errar vai dando passo e vai ficar mais perto da piscina E quando estiver na borda da piscina Vamos lá? Toalha Sabonete Branco Sobrinha Preto Pai Mariana Mãe Cabelo Tia Preto Ana Tereza Ruivo Pai Praia Já falei Planta Cadeira Mesa Toalha Toalha Toalha, acho Já foi Acabou Banco Tia Verde Sobrinha Cadeira Mesa Almoço Jantar Eu não vou radiotar Volta Tia Volta Maçã Short Almoço Litra Piscina Banco Biquíni Travesseiro Céu Nuvem Praia Planta Porte Coelho Prate Cachorro Cadeira Pra trás Pra trás Planta Eu Cadeira Maria Canto Ei Você demorou Não Oxe, não Não Nada a ver Pode ir pra trás Não Pra trás não Vamos Litra Pra trás Pra trás Crama Coelho Branco Cachorro Cadeira Céu Nuvem Travesseiro Cama Árvore Quarto Coqueiro Banheiro Flor Vaso Mariana Chuveiro Papai Ana Tereza Mamãe Andréa Tia Tati Raimundo Pra trás 1, 2, 3 Grama Bolsa Terra Chão Acabinho Pra trás Cacinho Cadeira Cadeira Chuva Planta Sol Árvore Ana Tereza Corteiro Biquíni Mariana Cunga Óculos Fecha Escuro Show Balada Cadeira Via Terra Quise Mesa Cator Vários números Cabelo Oxe, já foi óculos Não, já falei óculos Eu falei óculos, depois escuro Foi Vai pra trás Arvore Carro Tronco Maria Drama João Verde Esfixadeira Esfixadeira Pra trás Carro Carro Eu já falei já Carro Cadeira Moto Quarto Ônibus Cadeira O próximo cai na piscina O próximo cai na piscina Vi branco Toalha Tchão Cheddar Oxi Cheddar Não Você vai Você vai Não Toalha Toalha Branco Biquíni Hambúrguer Chunga Pueca Cheza Mariana Hambúrguer Raimundo Pizza André Tatiane Bolsa Tatiana André Quaseciclo Ana Tereza Falei Micropone Carro Ei Eu já falei mais Não Já falou 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 Muito ruim Olha Eu vou falar só uma coisa Isso é errado Porque ela não falou na hora que eu falei Vamos Fruta Tuiva Planta Andréa Barbalanca Ana Tereza Gustavo Barbalanca Sai Pulou 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 Isso é isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva No canal Se inscreve Curti Compartilha E é nóis Mariana rouba Viu Não Na boca A minha era Brincadeira Minha mãe está gravando Está gravando Minha mãe